Você estuda, trabalha, tenta crescer, mas sente que BH ainda tem um teto para os seus sonhos? Isso tem uma explicação. BH parou no tempo. O trânsito ainda te atrapalha a chegar onde precisa, a burocracia impede que novos negócios saiam do papel e o futuro dos jovens é limitado pela escola do bairro em que eles vivem. Já passou da hora da gente fazer alguma coisa. Belo Horizonte precisa ser uma cidade realmente livre para a gente viver, crescer e sonhar. E para isso a gente pode começar resolvendo esses três desafios. Trânsito, a burocracia e a educação. No trânsito a palavra-chave é integração. Sem lobby dos ônibus e sem a prefeitura impedindo a concorrência e novas soluções. Para acabar com a burocracia que ainda trava a vida do empreendedor, a gente precisa revogar um monte de lei inútil e aplicar a lei da liberdade econômica por aqui. E para que os nossos jovens estudem em boas escolas, a gente precisa investir melhor os recursos que já temos hoje e trazer a iniciativa privada como parceira. Isso é gestão educacional. Trânsito, burocracia e educação. Não dá para a gente esperar mais 30 anos para começar a resolver esses desafios de Belo Horizonte. Essa BH que a gente quer é possível e eu quero fazer ela sair do papel. E você, bora colocar a mão na massa comigo? Eu sou Marcela Trópia, pré-candidata à vereadora pelo Partido Novo em Belo Horizonte.